Galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal, sou o Adianta Silva, seja bem-vindo ao JLS Gameplay, estamos aqui com mais um vídeo aqui no meu canal, dessa vez usando uma placa de captura, então um setup novo, vamos... A gente tem que descer, né? A gente tem que descer. Vamos descer, galera. A gente tem que descer. Se eu olhar para cima, tá galera, que a televisão está em cima, eu estou olhando na prévia no computador, tá? Beleza? Vamos nessa, galera. A gente estava fazendo a missão secundária no último vídeo, né? Então a gente tem que fazer a missão principal, vamos para a missão principal, vamos para lá. Acho que fica a missão principal, fica aqui, né? Atreus, comigo! Atreus, comigo! Atreus, comigo! Atreus, comigo! Atreus, comigo! �? Galera já. Já deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, beleza? É isso aí! Espera, a câmera tem um pouquinho de delay, tá? Não liga não, tá? Ah tá, vamos ver Vamos, a gente pula ali A gente não precisa usar isso né, acho que a gente precisa usar pra lá, será? Quem sabe né? Ele disse que não consegue ler essas porcaria ainda, que burro, vamos ver se ele consegue ler, ah ele já deu isso aqui, consegue ler isso aqui esse trouxa Eu disse, temos que voltar com uma cifra Trouxa Acho que a gente tem que voltar lá embaixo né, no cofre de tiro né Eu acho que é isso que a gente tem que fazer né, não tenho certeza né mas Não sei, acho que é mesmo, é isso mesmo A gente vai dar pro cofre de tiro, cofre de tiro Vamos de novo Vamos de novo, seu trouxa Legal A própria morte é engolida para trazer de novo a vida Ah gostei dessa, será que eu escrevi? Provavelmente, gente Provavelmente, esqueci esse nome É Míber Provavelmente, você é bem, você é bem, o homem mais inteligente e vivo Respeita o Míber Mas você não vai descer mano? O que aconteceu? Eu tenho que fazer alguma coisa aqui? Ué Fiquei confuso Moleque, você não vai descer o bagulho não mano? Tá, não é por aqui, a gente veio de lá Ué Ô, você vai descer mano? Ué Certo pra não descer ai po Você mora, não tá me tirando né? Ah, você tá brincando comigo Tá, vai aqui Tá brincando aqui, agora mudou Ah, sério Aqui eu saio Ali eu saio Vamos de novo E aí você não tá fazendo merda nenhuma com os pedaços não O que que eu faço aqui Mano eu tô totalmente confuso mano o que tem que fazer aqui Vamos de novo Para de ser chato É a resposta ali Significa terra Hum engole a morte traz a vida Tá Eu fui pro... Vai Eeyore Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim Não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos Bom acho que a lição não é bem essa Não precisa se arrepender Os elfos jogaram seus problemas em nós Não Agora eu entendo A gente tinha coisas divinas a fazer E eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses eu já me sinto bem mais forte Talvez você esteja deixando subir a cabeça O poder envolve uma grande escolha menina Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros como o Tyr fez O povo adorava ele né Sim Um deus da guerra Mas que lutava pela paz Ele era considerado heróico e leal Usava seu poder e conhecimento Para impedir guerras e não causá-las Então existem deuses bons Uma vez a cada mil anos isso pode acontecer Quem sabe né galera É o tempo ficar certinho aqui mano Esse fala de lugares que eu nunca ouviu falar Parece que Tyr gostava mesmo de viajar Tyr acreditava que a mente e não a força Era essencial para evitar guerra e caos E ele sabia que conhecer outras culturas Trazia uma perspectiva diferente Daquela de quem fica num lugar só Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento Tyr era aberto e dividia sua sabedoria Por isso os mortais adoravam Tyr E mostrava o seu amor com presentes do mundo todo Será? O cara me parece inteligente Então o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes Em vez de ajudar a roubar seus segredos para usar exílio Aliás ele me acusou da mesma coisa Mas no caso de Tyr acho que era verdade Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho Talvez Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros A torre de viagem que sumiu Não sei o que aconteceu com ela Mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes Bom estamos aqui embaixo A gente tem que ir para lá eu acho Vamos então Onde está a runa negra cabeça? Não sei eu nunca entrei aqui antes A pedra Tem que ser isso A pedra? Tem que ser isso Tem que ser isso A pedra? Nossa não vai ser fácil Você achou que ia ser tão fácil? Não Para de me imitar hein menino Para que esperança Cara Um recetaque dos ventos de Hell Mas onde os ventos estão? Os ventos do que? A gente não te contou Quando você estava doente Fomos acertar e conseguir a ajuda É sério? Foi uma experiência horrível aliás Mas seu pai aprendeu um truque novo com a ajuda do Brock O Brock estava lá também Foi? Eu Mas Vamos falar disso depois Tá Eu estou testando Ah eu lembro mano Nasceu antes daqui Ah Uma esguiandu Da minha terra natal Eu tinha uma dessas na minha época Fique com ela menino Sim garoto Pegue Pode ser útil para passar manteiga no pão É por isso que ninguém gosta de você Né? Cara é melhor você se apressar Sai fora mesmo Tá louco? Mais ideia galera Não sei se apressar Isso não é muito convidativo Não Nem Muito bom Não Vejam Passagens pequenas dos dois lados É perfeito pro menino Mas é pedindo demais pro seu pai Vá Eu vou ficar bem Vá Eu vou ficar bem Vá 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 C // Deu certo, galera! Olha só isso! O que? Olha lá! Da hora! Atrás do secretos! Vocês beberiam? Eu não! Nem ferrando! Não adianta ser escondendo seu filho, uma hora você vai ter que falar pra ele, pô! O que achou aí? Chega de distrações! Não se esqueça de porque viemos! Tá bom! Tá bom! Você tá ali, hein, galera? Vai pegar? Trombado! Tromba-tomba! Bom, a gente veio da onde? Isso vem de uma grande terra desértica, bem longe daqui! A gente veio de lá! Tem deuses lá? Nossa, tem sim! Muitos, muitos deuses! A gente veio de lá! Acho que não é tão simples assim! Droga! 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 Ah.. Aparecendo mais alguns aqui atrás! Droga! Vem! Quem fez o brilho? Vem! 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 Não é esse o jogo não, galera. Não é importante. Parecia importante pra você. Foi apenas um impulso. Não se preocupe com meus fracassos. Uau! Quase um pedido de desculpas. Bom, acho que você gosta de destruir serão. Isso que o Lever fez agora foi bem legal. Muito bom. Faz sentido o segundo anel se comportar como o primeiro. É só capturar os ventos. Tá. Cadê o lado? Eu posso ler? Tá ali, né? Você promete pra mim que não vai levantar? Você vai levantar. Tenho certeza absoluta. Ele vai levantar, eu tenho certeza. Ele vai levantar, galera. Tenho certeza. Levantar não, ele vai virar humano de novo. Vai viver, né? O que eu tenho que fazer aqui em cima? Vamos dar uma olhada. A gente não fala mais, garoto. E essas aqui? O pensamento é mais rápido que o vento. Alguma coisa a ser resolvida com a cabeça. Não os pés. Combina comigo. Turo do mato. Beleza. O que? Quer saber? Pra alguém tão adorado, o Tira era bem paranoico. Ah, graças ao Jim. Por um bom momento. Tô conseguindo pegar um negócio ali, galera. Tô conseguindo pegar um negócio ali, galera. Tô conseguindo pegar para pegar um negócio ali. Nossa, não dá para viajar para outro lado, não? Porque tá difícil o negócio ali, mano. Puta, que pariu, hein? Que cacete, viu, mano? Ô, louco, velho Que que é isso, mano Foi certinho, velho Vou ficar aqui Vai Que mentira, velho Que mentira Vai, de novo Ô, louco, velho Vou tentar de novo Aqui a gente não desiste Vai O que é isso, o jogo Não, o jogo tá me trovando Não é possível, mano Quatro vezes que eu acertei Eu não consegui pegar Que que é isso, velho Não dá, mano Não consigo pegar Não dá Só não é ali Vamos ver onde que é Só não é ali Vamos ver se é aqui Aqui dá pra pegar Vamos ver Também não é Vamos ver se é lá Do outro lado Olha onde que eu fiquei Não deu pra pegar Não deu pra Para fazer, né Vamos ver se é daqui Não, acho que aqui não é, galera Acho que daqui dá pra me pegar Acho que daqui dá Vamos ver Vamos ver De novo Foi lá e não pegou Mas vou tentar de novo Tá difícil, né, meu? Tá faltando ser aqui Não sei o que que isso fez Mas tudo bem, né Tá Não sei o que que isso fez lá embaixo Mas é melhor a gente descer, né Eu tô curioso O que que isso fez lá embaixo, né Vamos dar 25 minutos de vídeo Eu termino por aqui, beleza, galera Isso aí Vamos continuar aqui, né Pra gente ver O que que abriu lá embaixo O que que isso fez lá embaixo, né Tá Isso abriu mais um, né Mais um aqui vai me pegar Mas colocar na onde? Isso que é essa questão Tá O que que eu faço aqui? Nada Não abro Acho que eu vim dali, né Com certeza Siga-me, Atreus Vai caminho Ah, tá Dá pra me abrir agora Para essa porta Cadê? Tá Onde que é? Aqui, né Prepare-se Sério? Prepare-se por quê? Cuidado, pai Deixa eu pegar aqui Porque Tá Se for só isso Você está ruim, então, né É É Esse negócio é um labirinto De falar que esse negócio é um labirinto Você não acredita Olha Fala a verdade A partir de agora Eu não ligo Se vai me machucar Eu quero aprender Não é porque você odeia ser um deus Que eu também deveria Galera, vou ficando por aqui Deixa seu like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Beleza E é isso aí Vou ficando por aqui Fui Beleza 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 Beleza